Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, pra você que se liga com a gente na Zona Leste de Manaus, tem informações direto do Grande Vitória da Ronda Policial Marcial Asmar. Um homem foi assassinado com cinco tiros lá na Zona Leste, no Grande Vitória. Quem traz as informações pra gente é o repórter Danilo Alves, na tela. Isso mesmo, Ivo Rodrigues Freitas Borges, de 22 anos, foi perseguido e executado com cinco tiros na kitnet onde morava, na rua Cândido Mariano, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. A polícia conta que três pessoas estavam em três motocicletas quando o perseguiram até a casa dele e praticaram o crime. O fato ocorreu por volta das três horas da tarde de ontem. A polícia conta ainda que o serviço de atendimento móvel tentou reanimá-lo, mas ele já estava sem vida. Dos cinco tiros que Ivo recebeu, a maioria foi na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Danilo Alves, para o agora. Maral, a gente traz mais uma informação. Infelizmente, a probabilidade de ter envolvimento com o tráfico de drogas é enorme. Ele era aí ex-presidiário, respondia a processo. E a gente traz as informações com tristeza, porque a gente vê a família que fica sofrendo, angustiada, com mais essa notícia de execução que veio lá do Grande Vitória. Maral? Exatamente. Ainda na zona leste de Manaus, Marcelo Asmar, temos a informação de mais uma execução que será investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Depois que o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado às margens do ramal do Brasileirinho. O corpo estava amarrado, amordaçado e com uma perfuração na cabeça. E segundo testemunhas, ele foi jogado na beira do ramal por pessoas que estavam dentro de um carro. A polícia foi acionada, a perícia chegou ao local, coletou pistas que possam levar aos assassinos. E é mais um caso de execução que pode sim ter ligação com o tráfico de drogas na capital amazonense e que a especializada em homicídios e sequestros investiga a partir de agora. Destaque de polícia, já já a gente acompanha mais. São 12 horas e 10 minutos. Por enquanto, tem dica de Marcelo Asmar. Para você que se liga com a gente, confira só o que vem trazendo aí a Marcinha. É contigo, Márcia. A Mara já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas e 11 minutos na tela do Agora. O repórter Diego Cativo traz informações sobre o arrombamento de mais um caixa eletrônico aqui na capital amazonense. A polícia já investiga o caso que foi na zona sul de Manaus. Na tela, Diego Cativo e as informações. Olá, você que está assistindo o programa da comunidade, é isso mesmo. Aproximadamente oito homens invadiram na madrugada de hoje o mercado municipal Walter Raiol aqui na Cachoeirinha. Esses homens usaram um maçarico para perfurar e tentar abrir esse caixa eletrônico. Segundo as informações preliminares, eles levaram um valor, mas ainda não se sabe a quantia necessária. Essa já é a segunda vez que eles tentaram invadir o mercado municipal e abrir o caixa eletrônico. Eles também utilizaram, fizeram de refém o vigilante e eles levaram para essa escada aqui, deixaram eles lá em cima presos. Eles estouraram o cadeado, né? Eu tinha vindo aqui atrás. Quando eu fui chegando ali no meio, eles me pegaram já. Eles foram me levando lá para lá, lá para cima. Deram as coronhadas aqui pelo braço, chute na barriga. Aí um ficou lá reparando com a arma na cabeça da gente lá e os outros vieram fazer o trabalho aí. Só nessa semana, esse é o segundo caixa eletrônico que os bandidos tentam abrir com o mesmo esquema utilizando o maçarico. Na quarta-feira passada, eles tentaram arrombar um caixa eletrônico do Banco do Brasil no Parque 10. Diego Cativo parou agora. Obrigado, Diego, pelas suas informações. É a segunda vez que isso acontece e leva terror aos comerciantes desta área, principalmente desse mercado municipal, que já tinham solicitado, inclusive, a retirada dos caixas eletrônicos de lá. Porque realmente leva medo para todo mundo. É uma situação de insegurança. E como é que se combate isso? Colocando na cadeia essas quadrilhas especializadas neste tipo de crime. E não é por menos que a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações já está trabalhando no encalço com pistas que levam a essas quadrilhas que vêm de fora. É interessante a gente lembrar isso. São quadrilhas que vêm de fora, de outros estados, e que veem aqui a oportunidade de agir em locais vulneráveis como esse, que só tem um vigia e um vigia que não é armado. Então, não pode fazer nada. Foi rendido, acabou apanhando. Os bandidos, geralmente, são muito mais... muito furiosos, né? Agem dessa maneira, com uma forma violenta. E tá aí o resultado, caixa eletrônico arrombado, valores foram levados e agora fica a cargo da especializada, as investigações, Márcia Lasmar. Amaral, 12 horas e 14 minutos, a gente vai trazer notícias agora de Parintins. A polícia tá investigando o caso que envolve um pai acusado de ter estuprado a filha de 8 anos. Olha só que tristeza. E quem vai trazer as informações pra gente é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, que fala da ilha. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças, Idosos e Menores. O que nós vamos mostrar agora na televisão é um negócio que causa dor a todos nós, além de indignar todos, toda a sociedade civil. Esta senhora é mãe de uma garota que vai conversar conosco, não vamos identificá-las e a garota foi assediada pelo próprio pai. A mãe, bora e Parintins, ela vai nos contar como isso aconteceu. Há muito tempo que eu vinha desconfiando disso, né? Por causa que eu cuido dela, né? Do banho dela e eu vi as minhas faixas íntimas dela, muito diferentes. Só que todo tempo eu perguntava dela, ela dizia que não, não, não. Aí agora quando terminou a aula, eu resolvi levar ela no conselho, né? Pra conselheira estar lá e conversar com ela. Aí lá ela contou pra conselheira. Só que o que ela conta, eu acho que ela ficava com vergonha, assim, de contar. Com certeza. Aí eu tô esperando o resultado de um exame, né? Daquele de conjusão carnal, que foi o doutor Oswaldo que fez, pra chegar pra delegado, pra... Pra tomar as providências, né? É, pra tomar as providências, só que até agora nada. E eu tô muito, eu tô muito triste com o que aconteceu com a minha filha. Espero que não dê nada no exame, né? Mas com certeza ele tentou, né? A tentativa também é crime. Agora eu vou conversar com a criança. A gente não identifica. É um... Elas são protegidas por lei, que é uma situação realmente muito difícil. Quantos anos você tem? Oito. O que que aconteceu contigo? Um dia, eu tava dormindo só na cama, aí chegou o papai e a namorada dele. Aí depois, ele não deixava eu ver o que ele estava fazendo. Aí ele botou o travesseiro em cima de mim. Aí, que merece dele, disse pra encontrar pra ninguém. Aí no outro dia, eu tava dormindo sozinha também. Aí eu só tava aí, ele deitou em cima da minha costa. Este é mais um caso que está aqui na Delegacia Especializada, na Polícia Civil, está investigando. E com certeza, para adotar as providências que a lei determina. Obrigada, Tadeu. Uma tristeza. É um homem doente. É um homem que precisa ser punido. Precisa ser preso. Independente de ter tido conjunção carnal ou não, ele não tinha um comportamento condigno com o fato dele ser pai. Essa que é a situação. A gente, francamente, espera que realmente não tenha, ele não tenha chegado a esse fim, né? De ter maltratado fisicamente a filha. Mas só essa conduta que ela relata já é passível de punição. Amaral. Verdadeiro absurdo, né? Quando mostra o quanto está desvirtuada a relação pai e filho, né? E quanto isso acaba traumatizando e levando uma criança de oito anos a uma situação como essa, uma situação difícil demais de se entender. O próprio Tadeu ficou ali consternado. É impossível. A verdade é essa. É impossível você não se envolver com um drama como esse. estando ali de frente de uma criança que conta, inclusive, outras partes ali que foram, que o próprio Tadeu teve o cuidado de evitar para que não causasse ainda maior constrangimento. Porque se está constrangida, quem acaba falando também, ou fazemos nós que estamos aqui do outro lado e que nos revoltamos com casos como esse. Só nos resta, portanto, pedir à justiça que seja presta, que seja rápida e muito eficiente na punição desse tipo de crime. Vamos em frente com a ronda policial do agora. O Romarinho, bandido bastante conhecido da polícia, acabou preso pela especializada em homicídios e sequestros. E o repórter Fred Rocha esteve mais cedo lá na delegacia e traz para a gente os detalhes aqui na tela. Solta o Fred aí. De acordo com as investigações, ainda em 2012, quando tinha 16 anos, Romarinho assassinou o padrasto da vítima. O crime teria sido motivado pela disputa do tráfico de drogas na zona leste aqui da capital. A partir daí, Francisco iniciou as ameaças ao acusado. Um traficante conhecido como Bocão, o traficante cujo paradeiro é incerto, considerando a dívida que o Rodrigo, como é o nome do padrasto da vítima, tinha, pediu que o Romarinho e mais um cidadão, que não me recordo o nome agora, fossem lá e matassem o Rodrigo. E assim eles fizeram, em 2012, tá certo? E aí, agora, no dia 16 do mês passado, quando o filho, o enteado da vítima, que procurou se vingar, o Romarinho tomou primeiro a iniciativa e deu uma facada no pescoço, fazendo com que ele fosse a óbito no local. Além destes dois homicídios, o Romarinho tem na costa uma tentativa de homicídio. Ele é um traficante conhecido como Terror da Zona Leste. Com a prisão dele, os policiais esperam trazer mais segurança e tranquilidade para os moradores desta área aqui da cidade. Ele vai responder por homicídio qualificado e daqui a pouco será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Olha, o Romarinho é um daqueles exemplos de como o tráfico de drogas causa prejuízos à sociedade. Ele começou muito cedo no crime, com 16 anos, já tinha imputado ali o primeiro dos crimes, um homicídio. Fora tudo aquilo que ele já fez, que a gente não tem conhecimento. Ele continuou no tráfico de drogas, continuou até atingir a maioridade e para se manter no comando do tráfico de drogas na área onde ele atuava na Zona Leste da capital, ele não hesitava em matar. Matava friamente e foi isso que ele fez. Era desse jeito que ele garantia o território, a área de venda, ali a área onde ficava estabelecida a boca de fumo, de onde ele distribuía entorpecentes para a comunidade. Agora o Romarinho está preso, um jovem literalmente fora de circulação, na idade produtiva, que poderia estar trabalhando, mas que infelizmente usava toda essa força de trabalho a serviço do crime. Vamos em frente com o programa agora, são 12 horas e 20, está na hora de Márcia Lasmar trazer mais uma dica para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Veja comigo, Amara. Olha só, gente, a gente está em julho, seis meses aí do ano já se passaram, comeu que só, né? Mas eu tenho uma solução para você. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe o Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar, você de casa, que participou com a gente ao longo dessa edição. Muito obrigado pela sua audiência. Antes de encerrar o programa da comunidade desta sexta-feira, temos informação importante no que diz respeito à economia do estado do Amazonas, Márcia. O estado registrou uma queda na arrecadação e a greve da SUFRAMA contribuiu para isso. É o que diz o governo. Coloca na tela. O Amazonas é um dos cinco estados brasileiros que mantém investimentos, pagamentos de dívidas e metas de custeio. Mesmo assim, a arrecadação sofreu perdas sistemáticas. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi o mais impactado. No balanço dos seis primeiros meses, o estado deixou de arrecadar 300 milhões de reais só em ICMS. Os prejuízos só não foram maiores porque outros impostos e dívidas recuperadas ajudaram a manter os números. A queda da produção industrial corresponde a mais da metade das perdas com o ICMS. No balanço geral, o Amazonas fecha o semestre com 5,8% de queda na arrecadação. Um prejuízo que chega aos 250 milhões de reais. A meta do governo é zerar as perdas com a arrecadação no segundo semestre, principalmente com o ICMS. No entanto, se a greve da SUFRAMA continuar, os planos podem não dar certo. Isso porque até agora, 150 milhões de reais já deixaram de ser arrecadados por conta da paralisação dos servidores. Nós temos algo em torno de 200 mil notas represadas, precisando passar por processos de desembaraços. Isso dá em torno de 2 bilhões e 700 milhões de faturamento. De acordo com as nossas estimativas, se desembaraçado tivesse sido feita essas notas, se tivessem passado por processo de desembaraço, nós teríamos ingressado nos cofres públicos algo em torno de 150 a 200 milhões de reais. Entre as medidas que podem ser adotadas para evitar a depressão da atividade industrial, está o incremento nas desonerações para o setor produtivo. Outra expectativa é quanto à produção de televisores. As multinacionais instaladas no polo industrial de Manaus projetam aumento na produção com a proximidade das Olimpíadas. Se mesmo assim o planejamento econômico não surtir efeito, novos cortes na máquina do Estado não estão descartados. Nós estamos permanentemente monitorando a situação, não só dos dados macroeconômicos do Estado, mas também da economia nacional. E estamos avaliando a possibilidade, dependendo de como se comportar o quadro nacional, de aprofundarmos as reformas que foram iniciadas no início do ano. O Amazonas trabalha com uma receita de quase 7 bilhões de reais, quase 80% destinados a pagamento de pessoal, encargos e manutenção da máquina pública. Apesar da crise econômica, os investimentos ainda se mantêm, com recursos na ordem dos 400 milhões de reais. Mas isso só representa 5,9% da receita. Olha, Marcia, você sabe que ontem a Justiça Federal acabou determinando que para evitar mais prejuízos com a greve dos servidores da SUFRAMA, os servidores da Cefaz possam fazer o trabalho de desembaraço, mas sem utilizar os meios eletrônicos, porque isso realmente dificulta bastante, porque precisa de acesso ao sistema, treinamento para o uso do sistema. E isso acaba trazendo, portanto, 100% dos servidores da Cefaz para fazer o desembaraço e evitar mais prejuízo com a greve dos servidores da SUFRAMA. E aí acabou que isso também causou uma polêmica, né, entre os servidores da SUFRAMA, porque alguns equipamentos aí, materiais, são utilizados por esses funcionários da Cefaz. Mas, enfim, tem que ser finalizada essa greve se chegar a um consenso. O programa da Comunidade termina aqui. Uma ótima tarde para você e um bom fim de semana. Obrigado pela audiência. Aproveite o fim de semana com muita responsabilidade. A gente deseja muito sucesso para você. Até segunda-feira.